Em vez de você, vem chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, chore por ele. E aí, leva o jeito pra ser cantor? Ou como cantor, sou um ótimo professor? Dá uma moralzinha, dá? Dá uma moralzinha. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Chefe, História e Educação. Feito pra você, por você e pra mais ninguém. No vídeo de hoje, nós vamos ver um dos grandes filósofos da Idade Moderna. Hegel, filósofo do século XIX. O que ele desenvolveu em termos de método pra compreender o mundo? Como que ele entendia a história? Vamos entender a dialética do ponto de vista histórico. Você tem ideia do que ele pensa? Já ouviu falando assim, filósofo? Deixa nos seus comentários qual a ideia que você tem dele. Se você gostou, não gostou. Mas antes disso, antes de você se preparar pra esse vídeo, preciso que você dê um curtir, um joinha no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Ajuda a chegar no maior número de pessoas possíveis. Porque a nossa intenção é sempre facilitar o acesso aos conhecimentos que às vezes parecem difíceis com uma filosofia. Filosofia é de boa, é suave, tranquilo. Beleza? É isso que o professor vai tentar mostrar pra você aqui. E também dar alguns indícios, alguma base, pra você poder colocar autores na tua redação no Enem, no vestibular. Depois da vinheta, vem com a gente. Roda! Fala, meu lindo! Então nós vamos falar sobre Hegel. Esse filósofo que influenciou muito o Marx. Hegel acreditava que a história, ela evoluía. Isso faz parte do pensamento moderno e, sobretudo, dos iluministas. Eles acreditavam que o futuro sempre era melhor do que o presente e melhor do que o passado. Então o Hegel, ele acreditava que a história evoluía. Então toda mudança era uma mudança pra um patamar sempre acima, comparado com o passado. Como que se dá essa mudança? Então a mudança, ela se dá justamente a partir de uma concepção que ele tem de dialética. Dialética vem de diálogo. Dois. Então, vamos dizer que existem duas pessoas conversando. Então, um significa a tese, o outro a antitese. Um tem uma opinião, o outro tem uma anti, uma opinião oposta. Então, a sociedade, ela evolui a partir do conflito entre opostos. Entre alguém que seja a tese e alguém que seja uma antitese. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem, tá? Hoje nós vemos um país polarizado entre direita e esquerda. Vamos dizer que o diálogo, a tensão entre a direita e a esquerda, geraria, enquanto síntese, um pensamento superior, que fosse mais elevado. Vamos dizer que fosse um pensamento, tô dando um exemplo aqui, um pensamento de centro, tá? De centro, que sejam algumas características da esquerda e algumas características da direita. Para o nosso amigo Hegel, a sociedade evolui assim. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem, tá? Nós vivemos um período do primeiro modo de produção, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, que era um modo de produção escravista. O modo de produção escravista, quanto mais foi se desenvolvendo, gerou o seu oposto. Gerou um modo de produção oposto, que é o modo de produção feudal. O modo de produção feudal, quanto mais ele vai se desenvolvendo, ele vai gerando o seu oposto, que é o capitalismo. E o capitalismo se desenvolvendo, gera também o seu oposto. Ou seja, as instituições, como a escola, o Estado, a política, né? De maneira geral, todas as instituições sociais, elas, para o Hegel, fazem parte de uma consciência de uma época. Para eu entender a verdade de uma época, eu tenho que entender a consciência coletiva. Ou a consciência absoluta. A consciência absoluta está nas grandes instituições. Por exemplo, para eu entender o que pensa a sociedade em termos de direito, de leis, de moralidade, eu tenho que entender o que diz o direito, o que diz a justiça. Por quê? Porque ele é fruto de um conflito, de uma dialética ao longo das épocas. Então, a tensão entre várias opiniões sobre direito, gera enquanto síntese, que é o resultado entre uma ideia e outra ideia oposta. Ou seja, entre uma tese e uma antitese, ela vai gerar como síntese o quê? Um projeto de lei, que vai então o quê? Formar essa nova lei. Vamos dar um exemplo. Existem movimentos que são favoráveis à cota e movimentos contrários à cota. A tensão entre esses dois grupos vai gerar enquanto síntese o quê? Uma proposta de lei para essas políticas públicas. E a lei para o Hegel é a síntese de uma consciência absoluta de uma época. Ou seja, o grupo, a consciência de um grupo, a consciência de uma história, é maior que a consciência individual. É como se aquilo que eu penso é fruto da consciência de uma época. Uau! Foi unidável! Deu para entender? O modelo de educação de uma época é consequência o quê? De uma síntese do meio termo entre uma tese e uma antitese. Ou seja, de duas ideias opostas. Vai gerar uma síntese, que é o meio termo. Então, as instituições sociais de uma época são fruto de uma tensão entre uma tese e uma antitese. De uma ideia e de uma ideia oposta a essa ideia. Então, a sociedade evolui por meio desse conflito de tese e antitese. De uma opinião e de uma opinião oposta. Ou seja, a política pública que vai ser implementada num país hoje é o conflito. daquilo que a direita tem enquanto ideia e aquilo que a esquerda tenta lutar. O conflito entre esses dois polos vai gerar uma síntese. Então, sempre no sentido de uma evolução, num sentido de algo que vai sempre superar um estágio anterior. Então, para o Hegel, a sociedade sempre vai evoluir. Até chegar numa consciência absoluta, numa ideia perfeita de justiça, numa ideia perfeita do que é o bem, do que é o belo. Acreditava, então, Hegel. Esse foi o pensamento de dialética hegeliana, aplicada na história. Beleza, meu lindo? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários aqui. Joinha? Não entendeu? Vamos lá para os comentários. O professor está aqui para te ajudar. Joinha? Cuida do nosso vídeo. Compartilhe o nosso canal. Traga mais pessoas para somar esse grupo de pessoas que democratizam o saber e que querem filosofar e entender o mundo de uma maneira mais ampla. Joia? Um forte abraço, meu lindo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Chefe. História e Educação. Feito por você, para você e para mais ninguém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.